Campos de lavandas e de girassóis. Isso é Provence ou Provence? Salut! Moi c'est Elisa, je suis franco-brésilienne et je vais te expliquer la différence entre Provence et Provence. Como eu sou franco-brasileira e a minha família na França é da região da Provence, eu vou te explicar tudo pra você não ter mais essa dúvida. Aliás, talvez você já tenha me ouvido falar que é Provence. E existe uma diferença entre esse som. Provence, Provence. Talvez você ainda não tenha percebido, mas eu vou te fazer não só perceber, como também conseguir pronunciar essa diferença. E fica até o final desse vídeo, porque nele eu vou te contar, em francês e em português, as melhores coisas pra você descobrir nessa região maravilhosa da França, a segunda região mais visitada da França. On y va? Bom, primeira questão, vamos descobrir essa história da pronúncia. Provence ou Provence? Essa é uma dúvida muito frequente. Acontece que la Provence é uma região na França específica, que é a tal da região dos campos de lavanda, ou desse tipo de estampa, que a minha camisa vinha a caráter hoje pra te mostrar. Essa é uma camisa com uma estampa tipicamente provençale, então do sul da França. Mas quando a gente fala Provence, sorrindo assim, ó, Provence, isso também é uma palavra em francês. Isso significa tudo aquilo que não é uma capital. Então, por exemplo, nós avons la capitale de France, que se appelle Paris, et tout ce qui n'est pas Paris, c'est la Provence. Si tu habites en dehors de Paris, tu habites en Provence. E aí eu tô exagerando, porque você precisa perceber que pra fazer esse som, você tem que dar um sorrisão. Provence, Provence. E pra falar a região das lavandas, você vai imaginar que você tá com uma batata quente na boca, e você vai falar Provence, Provence, sem abrir esse sorriso lateralmente, apesar da região ser realmente merveilleuse. Por que que eu resolvi vir falar sobre a Provence pra você? Eu vou ser sincera, é porque eu coloquei essa camisa e eu pensei, e as pessoas não devem ter a menor ideia de que essa estampa, talvez meio estranha pra alguns, seja uma estampa Provençal. A região da Provence é uma região maravilhosa, de paisagens incríveis, que eu vou até colocar aqui nesse vídeo, só pra te dar água na boca. E falando de água na boca, é claro que a região Provençal, da Provence, tem também os seus sabores específicos, como a famosa Herbe de Provence. Você já deve ter ouvido falar dessas ervas da Provence. Herbe de Provence, que é um conjunto de ervas diferentes, com tain, persil, outras ervas, eu nem sei direito o que vai dentro, depois eu coloco aqui na descrição desse vídeo, mas que tem um cheiro muito característico. Essa região da França é uma região muito quente no verão, e é por isso que na época de julho e agosto, a gente tem os campos de lavanda lotados de lavanda. Mais atenção, isso não é somente a lavanda que nós temos em Provence. Mais uma vez, esse som en, lavande, lavande. Então, A-N ou E-N, você sempre tem que imaginar que você está com uma batata quente na boca. Faz comigo. Como eu disse, não é só de lavanda, lavande, que essa região vive. Ele é o sítio de tournesol. Nós avons des champs de tournesol. Champs de tournesol. E se você quer um lugar imperdível para conhecer por lá, você precisa ir para Valençol. Valençol é uma cidadezinha onde, naquela região, você vai ter campos de lavanda grudados com campos de girassol. O que gera algumas fotos bem famosas, como essas daqui, que eu vou pegar da internet e colocar nesse vídeo, porque eu, infelizmente, não tenho foto ainda de Valençol para te mostrar. Ainda. Parce que je vais bientôt aller à Valençol pour pouvoir te montrer. Não é só de lavandas que essa região vive, como eu disse, porque você também tem, por exemplo, um lugar que faz parte da minha história, que é a Gorge du Verdun. Gorge du Verdun, avec ce merveilleux lac. On y va. Agora vamos chegar à nossa parte de treino de escuta em francês. Não importa qual é o seu nível atual, foca aqui comigo e tenta captar do que eu estou falando. Je vais te raconter une histoire 100% en français. Quando eu era pequena, eu passava todos os meses de juillet chez mon grand-père, en Provence, dans un petit village qui s'appelle Lourdes-Marins et qui est très touristique. Dans ce village, il y avait un magasin que j'adorais qui s'appelait le Mistouflon. Dans ce magasin, il y avait de tout. Des jouets, des vêtements, des objets. C'était, je pense, presque le seul magasin qui était ouvert pendant, au long de mon enfance, tout au long de mon enfance. Et quand on allait chez mon grand-père, on adorait passer des après-midi à Lourdes-Marins parce qu'il habitait à côté de Lourdes-Marins et flâner dans ce magasin très provençal avec des souvenirs de Provence, mais aussi avec des jouets qu'on ne rencontrait nulle part d'autre. Est-ce que tu as pu comprendre ce que je t'ai raconté? Será que você conseguiu entender alguma coisa da história que eu te contei? Coloque aqui nos comentários e o mais importante, me conta se você gostou desse vídeo dans un nouveau format que eu tô testando e eu preciso saber se você gostou ou não gostou, então deixa aqui nos comentários. Me fala se você conseguiu treinar pronúncia comigo e treinar a sua compreensão oral. Merci beaucoup et à la prochaine! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada